A Cíntia 4219 mandou Minha torcida era Biel campeão Dei muita risada com a fase dos Bico Preto Beijos, Thael, Selfie e Deza Foi uma boa parte Sobrevivência Eu tava alone, forever, alone Eu que nem cheguei a entrar, fui cancelado de tabela E mano, caraca, os guri da Bahia foi saindo um por um Os Bico Preto foi saindo um por um Eu falei, chega de grupo, né gente, vamos ficar agora Caramba, quando o grupo conseguiu tirar todos Vamos ficar só E foi pro final, falei, caralho Que isso, cara Matheus Arulando mandou Biel, meu campeão, você acha que a sua trajetória causou inveja Em futuros participantes que não embarcaram direito no carrossel? Abraço, meus campeões Será que foi um trocadilho aí de embarcar no carrossel? Que esse cara, né, tô zoando Eu acho que é pro Lucas, que fez carrossel, né Não, acho que eu já sei, não é pra mim não É, acho que, não, mano, cara, eu acho que assim Como a Jojo também ditou uma tendência da galera achar que ia entrar com aquela, né Vou fazer barraco, que vai, dá bom Eu acho que também gerou uma Uma corrida da galera querer Quem, às vezes, tava um pouco esquecido Tava longe da mídia Tava na situação que eu tava Também queria, talvez, entrar pra dar uma Uma guinada nas coisas Mas é aquilo que a gente falou, cara Você não sabe se um ex-BBB vai entrar na fazenda Vai ser campeão ou não Pode ser que aconteça? Pode Cada caso é um caso Tanto que depois de você, no mesmo ano Entrou o Nego do Borel e o MC Gui, né E a Tati quebra o barraco Foi, o Nego foi expulso e o Gui O Gui foi, é Foi muito louco, mano Porque a galera entrou e o Rico conseguiu seguir na tendência da Jojo e foi campeão É Né Acho que A Deolando tava bem quando ela Ela saiu como? Ela saiu e desistiu Desistiu Se ela ficasse, acha que ela ia ganhar? Ela foi resgatada Você acha que ela ia ganhar se ela ficasse? Eu acho, mano Eu acho que tinha chance Eu acho, mano, porque independente, irmão Carregou Público gigante, né Sim, sim Porra, estamos falando em quantos milhões de seguidores? Diferente, é diferente Acho que não Não faz diferença quando A pessoa não tá tendo Uma coerência lá dentro, entendeu Por mais que ela tivesse sendo Ah, mas ela tava na coerência dela, mano Não tava abaixando pra ninguém Não era falsa que Não Tem meus inimigos declarados Esse é meu jogo mesmo, entendeu Sim Falando em carrocê Coerência Você deu aquela treta da Da luta Você pensa em voltar a lutar Mamã Brito esteve aqui Tentou te ligar ao vivo Ele tava aqui Ele tava aqui Tava ele e o Lucas Vendo aqui, né Da luta Da luta Nossa, se ele lutasse com o Dado, mano Ia ser demais, irmão Quem? O Lucas com o Dado Eu nunca cresci que o Dado ia Eu sempre achei que ele ia regar Achei que fosse Depois que anuncia, velho Não tem como Só em questão de lesão mesmo Eu briguei no Fight Porque eu fui assistir O que eu ia lutar O Thomas acabou lutando com o Mesquitinha E eu fui assistir O Mesquitinha ganhou? Ganhou Ele é calistenia Tem um físico brabo Resistência braba E entende muito de box Tá? Treinando bem Ganhou bonito do Thomas Aí a galera da equipe dele Se arregou Irmão Eu postei até Quebrou a mão Eu quebrei a primeira Primeiro metacarpo Esse osso aqui Esse aqui quebrou no meio Treinando? Treinando Eu dei um cruzado de moleque Porque eu tava tomando Canseira no Sparring Aí eu fui dar O cruzado Você tem que encaixar Levantando o cotovelo Pegar essa parte aqui Eu imagine Rapaz, eu luto Eu fiquei meio Fiquei meio na raiva Que eu tinha tomado Um jabzão e entrou Eu fui dar o cruzado assim Eu dei um pombo sem asa Tá ligado? Pá! Aí pegou aqui ó Na cabeça do moleque Ele tava sem capacete Sparring tem que fazer com capacete Não, mas eu sou pica Não, foi no knockdown Ele pediu pra parar Mas quebrou meu dedo E a cabeça E a cabeça seguiu Sparring Aí eu ia entrar no próximo Mas no que eu fui entrar Esse tempo que eu fiquei esperando Enquanto dava os três rounds Que tava rolando vários sparrings ao redor Eu fui fazer sombra Sombrinha e tal Pra não esfriar Só que tava doendo muito Fazendo sombra Na hora que eu tirei a luva Meu dedo tava Eu tenho foto Eu postei a foto Tirei uma foto assim ó Isso aqui tava três vezes Isso aqui, cara Três vezes Tava um pão Falei, mano Eu vou embora, mãe Eu vou fazer tomografia Fazer raio-x Não existe Não existe Quando eu recebi a notícia De que realmente tinha uma fratura, irmão Eu tinha contrato, Lucas Eu ia subir naquele ring, mano Eu tinha contrato, mano Tava com fé de... Eu tava com fé de... Mano, tava me preparando muito bem, mano Muito bem Vergonha eu não ia passar Isso aí eu te garanto E não vou Porque eu vou subir no ring ainda Você quer lutar com quem? Eu quero lutar com quem? Trash talk Não é muito a minha pegada, mano Tá ligado? Porque eu não vou ficar ali Falando merda do cara Pra minha filha assistir depois E achar que eu sou um babaca Não é isso E também não quero ficar ouvindo merda Porque hoje, né Não dou motivo pra ninguém Ficar me apontando o dedo Ou falando o que é da minha vida Então assim Quer subir no ring Fazer uma luta pelo esporte Ver quem ganha? Ver quem tá mais preparado? Eu quero Mas até agora Só apareceu oportunidade de barraco, mano Não é minha vibe Acho que ele se desafiou só, né O Thomas E agora mais alguém te desafiou? Ele era o único que tinha Porque a galera tá treinando Mas não tem gente na minha categoria Eu sou 66 quilos, mano Você pega um Lucas Viana Já é o quê? 80, 90? Não existe uma luta entre eu e ele Eu preciso de pessoas No meu porte físico Não tem Não tem É alguém que desse É o quilo, né A altura não vai contar Não, altura não Envergadura nada 66 Que você pode subir pra 70 Alguém baixar pra 70 Não é bom pra mim Porque eu fico pesado Fico lento Minha categoria é 66 Eu não faria Eu não faria uma primeira luta Com alguém Ela se pede 66 quilos? Hoje eu tô com 69 Porque eu tô treinando hipertrofia Aí quando eu voltar pro treino de boxe Porque eu fui liberado pra voltar Faz pouco tempo Quando eu voltar eu seco de novo O meu peso em treino de boxe Três vezes por semana no mínimo Tava fazendo todo dia É 66 quilos Quem que é uma pessoa boa Pra ele desafiar? Cara Que esteja treinando Então, eu ia falar pra você E o Lucas sair Acho que tem uma altura parecida Mas o Lucas Ele toma um pau Eu sou fumante Primeiro que eu vou fazer o que lá Primeiro o Diego Parou, parou Da hora, da hora E você vê como cansa? Cara, um gemicídio é legal Adrenalina Cansa Eu lembro que eu treinava no Galega Que é um tempo atrás Teve um dia que a gente zoeira Depois da Fazenda Fui eu, o Lipe e a Lidy treinar Acho que começou lá Não sei o que, cara Passou dois minutos O Lidy já não conseguia Tipo, eu depois A Lidy, uma hora que ela tava descansada Ela começou a bater Eu acho que não é nem força A parada Eu acho que é o Não sei, pra mim O mais difícil foi a resistência Chega da vontade de vomitar E respirar Por isso tem que passar por isso No treino Porque na luta você não vai O que seria o Hulk Magrelo Disse a gente O Hulk Magrelo É o meu peso, mano O Hulk Magrelo Bom nome Mas eu quero pelo Muita gente fala Não vai Não sei o que Mano, eu amo o desafio Eu amo a prova Sabe o que seria legal? Ai, fala Eu ia falar que ia ser legal Ritmos de música Então chamar tipo É que eu não sei qual que é Mas o Bruninho, sabe Que é de sertanejo Vai fazer uma batalha De gêneros musicais É fight music show Entendeu? Para, entra um round de outro Para, aí batalha de dança Aí pá É um negócio de talento Me veio um cara na cabeça Que eu acho que assim Se ele pegasse pra treinar Nem sei se ele treina Se ele pegasse pra treinar Acho que ele seria dedicado Eu não sei quanto ele pesa Mas acho que seria a mesma casa O Arthur Aguiar Arthur Aguiar Arthur Aguiar Uma imagem maravilhosa Acho que também não é o cara Que é pessoalado de barraco Exato Isso que eu tô falando da imagem Entendeu? Porque é difícil Você num trash talk Você conseguir contrato Você conseguir patrocínio Mas é o que vende também, né? Tipo Depende, né? Eu tava vendo aqui O documentário do Logan Paul Você viu? Antes da luta Cara, e aí porra O Mike Tyson O cara já começou com tudo ali Contra ele e tal Mas acho que O Bamá veio aqui e falou isso Que a provocação também É o que o cara fala Puta, vai ser de verdade Pô, realmente O Adbala tá com ódio Ninguém quer apanhar, velho É que a galera ainda acha Que é meio armado, mano Sabia? Algumas coisas eu acho que você dá uma exagerada Outra, mas... Não, no Fight Music Show Soou o gongo Porra daria, irmão É Não tem Ah, na luta É, na luta Na luta acho que é real mesmo Não tem Ah, vou perder Ah, mas como é que o Bambam durou 30 segundos? Irmão É o Popó, velho O Popó caçou ele ali Não achou nada Ele ficou em choque Mas aí é que eu acho que entra isso Um pouco da pilha do... O Bambam provocou tanto E ele sabe fazer isso É, o evento foi o tamanho que foi Por conta da promoção dele Isso é fato Eu sei porque eu vi de perto isso Ele fez alguma coisa no Bate Regaça Que eu acho que... Gênio Gênio Só que é isso Começou numa brincadeira Chegou num momento que assim O cara passou tanto Que virou sério E aí eu acho que o Popó já vai mais cego Tipo assim... É difícil você não comprar a pilha da provocação ali, né? A ideia era com o Naldo Era quem com o Naldo? Não, o Popó com o Naldo, não era? Ah, tá Era Achei que era você Eu falei, nossa, genial! Nossa, o Naldo tem 2 metros de altura aí Ah, mas você é mais ágil, não é? Não, mas isso aí não dá, cara Porque primeiro que ele não vai sentir meus golpes Você acha? É, mano Bate Cara, é aqui no Pomo de Adão Cabo Eu nem chego no queixo do cara, velho É um pulo, né? Eu tenho que só esquivar e tentar contra-gropiar Porque se eu tentar caçar, não vai, velho É diferente, mano Mano, só na mão dele tem um apartamento Ó o Livinho, ele é magro Livinho, ele é magro Mas ele é alto Em vergadura Braba, monstra Ninguém pega o cara, irmão E quando teve aquela dele com o Dinho Eu achei que o Dinho ganhava Ô, louco É que a gente não sabia como é que o Livinho lutava Mas eu via o Dinho, tipo Ai, então quando eu vi, falei Caralho O camping dele foi bonito Mas eu acho que isso também intimida, né? Tipo, acho que o Livinho sempre passa a... O pouco que eu vejo Não acompanho muito ele Mas tipo assim Sou bom nisso aqui Estou concentrado E tipo, nada vai me... Não é agitado Entendeu? Acho que isso também dá uma intimidade, né? Dá E tipo, se olhar na olho do cara Vou te matar O cara gritando Vou te matar Ele foi nessa Ele foi na alma dos... Ele vai na alma dos caras Isso é foda Ele parou de lutar? Não, ele tá pedindo o Whindersson agora Que isso? Ele tá pedindo o Whindersson E eu aposto minhas fichas no Livinho O Livinho? O Whindersson e o Livinho? Ai, eu acho que o Whindersson não O Whindersson luta Ele, tipo... Você já viu as lutas do Livinho? Pô, o Mike Tassi também lutava Não, a gente Não, mas aí é um senhor, tá? Você coloca, porra Aí também, ah Sai daquilo, cara E tem uma história A passagem que ele tava precisando De um dinheiro também, entendeu? Quem? O Mike Tassi? Ele tava precisando de uma grana Eu acho que ele deu uma segurada Naquela luta Eu acho que faltou gás, mano Ele deixou Parece que... Ah, que isso Você imagina Você imagina o Mike Que arrancou a orelha do Holyfield Mas não é, cara É um Mike de 58 Tá ligado, né? Ele consegue esquivar Mas ele não tinha o mesmo gás Pra contra-golpear Você vê, cara Tava aqui, ó Mas ele não ia Porque ele... O Jake saía E ele já não conseguia pegar mais Aqueles passos pra frente Que ele tava fazendo no camping Que tava postando vídeo no Instagram E tudo mais E ele não conseguiu executar Um daquilo na luta É diferente E é muito louco esse cara Em toda luta que ele entra Ele é vaiado, né? Tipo, ninguém bota muita fé O Jake Acho que até bota fé Ele é o Problem Child, né? Que os caras falam Ele se intitula assim, né? Tipo, ele é essa pessoa Que tá nem aí pra nada Esse documentário Depois assistam Netflix É muito bom O Jake Paul, é mesmo Eles eram tipo o quê? Devido às proporções Do Felipe Neto Lucas Neto De lá Nossa, perfeitamente colocaram Boa Não tem nem devido Não, achei perfeito Eu acho que é uma proporção É, começaram no YouTube Tipo, fazer tudo mais infantil O canal deles era absurdo Né? Nos primórdios Eles eram viner Sempre vine, entendeu? Esse música ali É muito bom pra desafiar Ah, mas não vem Não treina Não treina Tem que ser quem treine, mano Senão não dá graça Viu o Lucas penteado? Ele foi com o Thomas Perdeu, né? Perdeu Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau